O meu convidado de hoje do Band Entrevista é o premiado chefe de cozinha Fabrício Lemos. Fabrício, você tem apenas 35 anos e está vivendo esse momento do boom da gastronomia. A prova disso é o sucesso do programa Masterchef exibido pela Band. E também um tema que tem despertado o interesse de muita gente. O que explica isso? Esse boom, ele vem, é algo midiático, né? Hoje você vê Masterchef, você vê novelas onde valorizam o cargo de ser chefe de cozinha. Falam, não, existe um glamour por trás disso, né? Não é só um sofrimento, o chefe bonitão lá cozinhando. Mas o programa Masterchef, ele traz você para uma realidade diferente, né? Que quebra um pouco desse glamour e acaba ficando interessante. Antes, um pai jamais falava, filho, quando você crescer, eu quero que você seja chefe de cozinha. Hoje não, ele já pensa na possibilidade, porque existe já universidade focada, principalmente aqui em Salvador, focada nessa área de gastronomia. Esse boom, ele vem decorrente da globalização, da informação ser mais rápida e da carreira de chefe. As pessoas acharam que existe um glamour, mas como eu disse, não é sempre glamour. Tem a parte árdua, são 14 horas em pé dentro de uma cozinha. Como eu te disse anteriormente, é uma das profissões mais completas que tem, você precisa ser médico, advogado, precisa ser psicólogo, administrador. Por que médico, né? Cortou o dedo, quem vai ajudar naquela hora na cozinha, né? Você que tem que estar preparado para dar o primeiro socorro. Então, é uma das posições mais completas que tem. Então, eu acho que por isso despertou nas pessoas o interesse. Poxa, que coisa legal, essa chefe de cozinha, né? Além de tudo, cozinhar é uma arte, é um prazer. Nada melhor do que você comprar um vinhozinho, vai lá comprar seu ingrediente e fazer, você acaba ficando mais relaxado, acaba virando uma terapia. Isso. Agora, como é que você avalia o mercado baiano? Ainda há espaço para jovens talentos como você? Há espaço, sim. Inclusive, eu tenho um que eu adotei como filho, que é o Cadu Moura. Eu levo ele para tudo que é canto. Aonde tiver gastronomia, eu estou levando o Cadu. Existe e alguns se decepcionam, né? Quando vem, porque é árduo. Mas o meu conselho para todos os estudantes de gastronomia é que quando estiver mais difícil, é sinal que vocês estão no caminho correto. Porque a gente só vira um líder, um chefe de cozinha, depois de ter passado por diversas experiências. Não adianta sair da universidade e achar, pronto, eu virei chefe. Não, não é mentira. É só o início da formação de chefe. Para você ser líder de cozinha, a média é que seja em torno de 13 a 16 anos dentro desse mercado, para que você adquira a experiência necessária. E é importante durante esse trajeto o intercâmbio também com outras gastronomias, com outras culturas? Com certeza. Quanto mais você puder sair do seu dia a dia, viajar, poxa, vou ter uma oportunidade de ir para Nova York, guarda um dinheirinho para ir em um restaurante para entender como é que ele faz lá. Tem oportunidade de ir para a Índia, guarda um dinheirinho para entender o que esse país faz. A gastronomia está muito ligada com a cultura do local. Então, tudo depende da cultura e do ingrediente que você vai encontrar naquela determinada região. Então, quanto mais ingredientes você tocar e quanto mais culturas diferentes você passar, isso só vai acelerar a sua formação enquanto profissional de cozinha. Fabrício, e certamente pelas suas experiências, ninguém melhor do que você para realmente confirmar isso, né? De que a gastronomia diz muito da cultura de um lugar. Com certeza. A gastronomia, ela hoje, como eu te citei anteriormente, o Peru, ele cresceu no mundo, a parte econômica, devido à gastronomia, graças a um chefe chamado Gaston Arcúrio, ou a própria Espanha, Ferrandriá, a Espanha estava em crise e o Ferrandriá levantou através da gastronomia. E aqui no Brasil, a gente tem o nosso grande pai, Gany Mestre, que eu recebi o prêmio, ele me entregou esse prêmio agora, esse prêmio Chefe em Revelação no Brasil, que é o Alex Atala, que é uma pessoa ímpar. E algumas pessoas falam, ah, mas o Alex Atala é estrela. É o cara mais simples que tem, é um cara que dá mais fundamento. Foi o cara que de verdade pegou a nossa gastronomia brasileira e falou, eu não tenho vergonha de ser brasileiro. E esse é o meu ingrediente e o mundo tem que aceitar. Então, a gente foge daquela coisa, daquela coisa, ah, só presta o dos outros, né? O foagar que é bom, o foagar é bom, mas tem outras coisas que são boas, o quanto até melhor do que o foagar. E aí, com todo esse seu alicerce, toda essa sua formação, você tem projetos pessoais também? Sim, como eu te disse no início, mais uma vez. A minha história, quando meu pai pagou o curso, era como montar seu restaurante. E, ao longo desses anos, eu venho buscando ingredientes para montar meu restaurante. E é um projeto que começa com a confeitaria. Minha esposa, Lisiane Arou, que é chefe confeiteira, está fazendo esse projeto de confeitaria, que vai ser um futuro restaurante e que vai mexer muito com os sentidos do público soteropolitano. Vai ser algo que o Salvador ainda não viu, porque é algo simples, bom custo-benefício. Eu entro sozinho, não entro com nenhum tipo de investidor. Estou fazendo um passo a passo, devagarzinho, de tudo que eu acredito, relacionando à gastronomia, eu vou colocar dentro desse restaurante. Fabrício, para a gente terminar rapidamente, como a gastronomia brasileira está sendo vista lá fora? Hoje, o Alex Atala, ele é o brasileiro que representa o Brasil lá fora, o restaurante dele está em nono do mundo. Hoje, existe um holofote. Os grandes chefes de cozinha, eles têm vindo ao Brasil com frequência, eles querem saber o que o Brasil tem. Primeiro, os ingredientes da Amazônia conquistaram, o tucupi, o tacacá, conquistou o gringo, que ele não estava acostumado com aquele sabor. E agora, a nossa Bahia, como eu te disse, também, ela vem nesse caminho de mostrar o que a Bahia tem de ingrediente, além do Dendê. Então, o foco gastronômico hoje, com certeza, mundial, está sendo o Brasil. Fabrício, muito obrigada, boa sorte nos seus novos projetos. Muito obrigado. Um prazer recebê-lo aqui. Obrigado a vocês. Obrigado. E você já sabe, temos um novo encontro no próximo domingo. Até lá.